Vamos mostrar nosso jardim da frente? Vamos, filha. Aqui nós temos as cambará. Árvore de cambará? Não, florzinha. Parece uns mini buquezinhos. Olha que gracinha. Bonitinha demais, hein? Olha. Dá pra Barbie carregar os buquezinhos. E tem a variedade da amarelinha aqui. Aqui dentro tem nemo também. É uma florzinha peludinha. No bairro, aqui pra baixo, tem umas casas que tem da cor de rosa. Essa daqui é da vermelha. Peludinha. A flor. E esse é um? Abacaxi. Abacaxi, mas plantar o abacaxi num vaso? Tadinho, tá sofrendo. Ia replantar, mas saiu o abacaxi, né, filha? É isso aí? Isso aí é um mato que não para de crescer junto. Aqui o outro vaso. Seio de cosmos grande. Uh, cosmos grande. Que bonita. Esse vaso tá adubado. Laranjado, um amarelo tão escuro que ficou. Laranjado. Foi adubado, né? É. É, o Jitian trouxe um pouco de terra com esterco. E o que é essa arvorezinha aqui no vaso? Folha de louro. Folha de louro. Para fazer? Feijoada. Feijoada, isso mesmo. E para pôr nas carnes de panela é gostosa. Aí tem esses bichinhos aqui. Antes de usar, tem que dar uma esfregada para tirar esses bichinhos aqui. Se não quiser comer os bichinhos, né? E olha só que tem florzinha também. Tem umas coisinhas bonitinhas. Olha, umas coisinhas bonitinhas. O que é bicho? Tem uns abestruzinhos ali. Ovo? Lá em cima. Ih, não é que tem mesmo. O que é aquilo? Olha. Dá para focalizar? Olha. Ai, pisei no pé de alguém. O que é isso? Não parece ovo, não. É folha dela mesma, não é? Não, se for aí. Mas se... Não, não é folha não. Se fosse folha, devia estar aqui embaixo também. Puxa aqui, filha. Segura aqui assim para a mãe olhar direitinho. O que é? Não balança, não. Para de balançar. Poxa, chuchu, para de balançar. Segura aí sem balançar. Ai, 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 ai. Olha, acho que é da planta mesmo Não parece ser bicho É o esbroto Esse aqui tá secando Mas esse aqui parece que tá saindo mais Mais aí pra cima Essa aqui é sementinha Aqui tem um monte de sementinha Florzinha Fazer feijoada É bom colocar na carne Fica gostosa Faz uns 10 anos que eu tenho esse pé de louro Mas não cresce muito Porque tá no vaso E vamos mostrar também Aqui Olha só Não tão cheio Cheio Dois grãozinhos de uva Onde que tem mais? É esse que tem mais? Vamos mostrar aqui embaixo Só que aqui tem mais Só que aqui tem mais É, do de tchan tem mais Nosso Porque ele é adubão, né? É Ele trouxe adubo pro nosso também, né? Olha, aqui tem Saiu um pequenininho aqui, filha Olha, esse é mais do que aquele outro Olha, que bonitinho tem Olha, que bonitinho tem Um, dois, três Olha, só Podia dar mais, né? É Ano que vem dá mais Tem que cortar essa grama Cosmos Cosmos podia ficar Tinha que cortar a grama Ali E a nossa parreira Hum, nuvem de chuva, hein? Será que vai vir mais chuva ainda? Podia vir uma chuvinha calma Sem tanto vendaval, né? Nossa, filha Já estão caminhando Vamos Nossa, filha Eu vou marcar as bolsas Que nojo Pra saber o que eu vou A mamãe põe Agora o Piu Piu Fica caminhando No ombro Do papai Se pintar esse vaso De branquinho Fica bonito, hein? Cheia de flores Tchau 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 Tchau